Bem vindos a escola de pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia Hoje é dia de ensinar pra vocês uma agulha top, hoje eu vou trazer uma pipa pra vocês Vou ensinar vocês a fazer uma pipa muito legal, que é um morcegão ou uma cafifa Eu arrumei esse modelo de cafifa, um modelo bem diferente dos que tem aí Porque geralmente as cafifas são bem quadradoras, são fechadoras Tá vendo ali no fundo tem umas armações dela que eu fiz que realmente ficou top, 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 top Vou ensinar vocês hoje a preparar a armação dessa pipa, vou passar as medidas pra vocês dessa pipa top Essa pipa aqui é uma pipa que voa sem rabiola Então esse vídeo aqui vai ter algumas partes, primeiro eu vou ensinar vocês a fazer a armação Vai ser a parte 1 do vídeo, na segunda parte eu vou ensinar vocês a fazer uma folha legalzinha Pra vocês poderem fazer ela também, vai subir um vídeo após o outro Então vocês vão acompanhar aí toda a sequência de como fazer a armação dessa pipa Detalhe cara, eu fiz uma base pra ela, fiz de papelão, como eu já ensinei aqui no canal Vai subir aqui no card, durante o vídeo vai subir no card também Pra você fazer o molde de papelão, ficou um espetáculo Um espetáculo Mas sem meios papos, vamos pro tutorial Vou ensinar vocês a fazer essa cafifa top Cafifa de 60 centímetros, pressão do caramba É uma pipa boa, 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 boa É boa, Lucas? Boa Boa, boa Então vamos pro tutorial Deixe o seu like nesse vídeo Inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros Pra você continuar recebendo muitas dicas tops Vamos pro tutorial Vou mostrar pra vocês aqui Essa pipa que eu acabei de falar Que é o morcego, que é uma cafifa Na verdade Vou preparar a armação dela aqui Nesse vídeo No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a encapar ela Fazer uma folha legal Pra gente poder encapar ela E montar ela direitinho Então no vídeo de hoje eu vou dar as dicas aqui Pra vocês poderem fazê-la aí Certo? Então eu tô aqui, ó Já fiz o gabarito de papelão Como eu ensinei aí no canal Esse gabarito ele vai fazer com o varito envergado Ali embaixo E detalhe aqui é o seguinte Eu já ensinei aqui Se você não aprendeu ainda Vai subir o card aqui Tem dois vídeos ensinando a fazer O primeiro com varita reta E o segundo vídeo Pra você poder fazer com varita envergada Então essa cafifa aqui Ela é bem diferente Bem diferente mesmo Porque ela tem Esse fechamento aqui, ó Tá vendo? Aqui em cima você pode Tanto pôr um bicão Como eu coloquei Ou a gente pode pôr A antena pra fazer barulho Tá? Pra ela dar Um medo na galera Na hora da laça E aí ficou muito top Eu não tinha feito essa cafifa ainda Achei ela espetacular Então a escola de pipeiros Tá trazendo pra vocês aqui Pra vocês poderem fazer Então eu vou dar as dicas aqui na armação E vou mostrar aqui, ó Que o gabarito de papelão Ele funciona muito bem No lugar da madeira, cara Você não precisa ficar aí Gastando dinheiro com madeira Você pode fazer o gabarito Na tua casa Pra fazer bonitão Legalzinho Pra você poder usar Então, ó Eu coloquei aqui já ela, ó Vou mostrar pra vocês Vou tirar e vou pôr de novo Vou pôr aqui, ó Ela encaixa certinho Fica top Encaixadinha Certinho E aqui embaixo, ó A valeta é envergada Então eu encaixo ela aqui De um lado E encaixo ela do outro Tá vendo? E agora a gente vai passar a linha em volta Dessa armação Eu começo a passar a linha Geralmente aqui Nessa parte de cima Aí eu vou rodando ela toda aqui, ó Pra quem nunca fez armação No gabarito No gabarito você não precisa ficar puxando a linha Você só estica a linha Eu já repito Já falei isso em outro vídeo Se você esticar a linha Quando você tira do gabarito A armação fica toda torta Do mesmo jeito Então aqui você só estica a linha E amassa Não precisa puxar a linha Então eu já fiz aqui Tirei ela fora Vou mostrar aqui pra vocês Eu sei o gabarito Fica certinho a armação Mas fica perfeita Perfeita Legal, Zona Vou passar as medidas Então agora pra vocês Pra vocês poderem fazer Então ela tem aqui Uma valeta central De 60 cm E eu passei essa valeta No afinador De 55 cm Uma valeta de bambu central Vou me perguntar Pode fazer com fibra? Eu não gostei com fibra Cara, eu gostei com bambu Se você quiser usar fibra Você pode usar uma fibra 2.5 Aqui, 2.2 Que eu acredito que Vai ficar mais ou menos Não vai ficar do jeito Que as aqui ficou Porque assim com o bambu Na central Ela ficou com uma pressão legal Aí a valeta de cima aqui É de fibra 2.2 Aí sim Fibra 2.2 Com 60 cm Justamente E a valeta de baixo Aqui, de enverga É uma fibra 1.8 De 47 cm 1.8 Com 47 cm Aí de bico Essa pipa aqui tem 27 cm De bico E ela tem aqui no meio 17 cm E o restante aqui É a parte de baixo dela Tá? Aqui na parte da enverga Pra você poder fazer a enverga Ela tem 22 cm E aqui na lateral Pra você poder tirar a medida Pra você fazer o seu gabarito Ela tem 30 Tá? Então tem 22 cm Aqui embaixo E aqui tem 30 cm Pra você poder fazer o teste Se você gostar Claro Você fazer o gabarito E eu já fiz o meu gabarito Porque eu tava muito tempo atrás De uma cafifa assim Da hora E essa daqui realmente Se superou Superou as expectativas Todas Todas as expectativas Ficou muito bacana Muito bonitona Certo? Então Tá aqui as medidas pra você Mostrando aí Usando no gabarito Pra você poder fazer a sua Ficou muito bacana Prepara aí Que o próximo vídeo Eu vou ensinar vocês A fazer uma folha top Tá? Se você já quiser fazer outra folha Pode fazer pra você testar Mas vai sair um vídeo Seguido do outro Um dia atrás do outro aí Pra gente não perder tempo E pra mostrar Pra você É uma folha legal Pra você fazer nela Beleza? Então Agradeço vocês Se inscrevam aqui Na Escola de Pipeiros Deixem seu like Nesse vídeo Compartilhem com seus amigos Qualquer dúvida Só deixar aí Nas descrições Tamo juntos É Pipaterapia Pode puxar Tchau 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 Tchau